E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não ter rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eu frrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é demônio da Tasmana, eu sou o demônio de São Paulo. Você tem boa, por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Verdade, tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é em dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água. Por que falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Dome a vida, dome o sangue, sempre que eu boto a voz nessa caixa. Não me achou mais depois das batalhas, abre o TikTok, o que você acha? Hitou o som, você não consegue propaga? Você não hitou o som, só andar com joia porque a Bob e a aldeia te paga. Te banca? Tava em te espanca, você apanhou pra criança banca. Quando eu tinha uns 12 anos, hoje eu volto e desbanco sua banca. Você não consegue, isso é flow. Mano, então para, Tavi, repara, cê tá ligado. Agora aqui eu vou meter no press bem na sua cara. Sai da minha frente, porque felizmente você é um pivete. Sinceramente, depois que o Krak te cobrou, eu nunca mais vi a sua cara na internet. Quis pegar a mina dele? Eu vou rimando no papel. Sabe por que eu não vi o seu TikTok? Tava ocupado vendo o do Samuel. Vou rimando esse que eu proceder. Samuel, uma criança preta que rima muito mais do que você. Aí eu vou rimando fazendo freestyle, cê sabe, você não é um mestre. Depois de suco de fruta, continuei com as batalhas, a música e o podcast. Aí cê tá ligado, vou fazendo freestyle e sua aqui, mano, se compara. Qual podcast é aquele que eu tô falando? Aquele que cê não teve coragem de botar a cara. Uou! 3, 2, 1, Ima! Ah, então para de citar nome de terceiro. Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente, você chorou e cremeu. Uou! Eu rimando no gol. Nós viramos parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava, eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Uou! Uou! Esse é o cara, essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa pica. Uou! Você tá ligado, esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque o Kunt não quer ser mais o seu pai. Uou! Você tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade e não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. O freestyle é como o abaracê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Uou! Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Uou! Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Uou! Yeah, yeah, yeah. Deu pra ver que cê não manda nada. Quando a suta é rima, vai vir a piada. Com seu bico, sobre uma laranja ou uma tangerina. É isso que eu faço. Faço mente e vai combinar com o tupor. Depois da batalha ficou no bagaço. E não vai sobrar nada. Até porque cê não tá no esforço. E vai parar no meu bolso. E da laranja vai sobrar o caroço. E eu direi da minha calibre, que é rima. E aqui cê tá na treta. O tiro não sai pela culatra. Porque minha arma dispara com letra. E eu faço rima. Construindo. Eu não paro. Pra cê ver que eu vou pra cima. Facilmente eu desamparo. Então pode voltar. Pra você entender. Vou parar porque eu tenho que parar. Mas eu vou até que parar para escutar você. Então pode voltar. É o que ele diz para o outro MC. Semana passada Deus me falou isso. Por sorte é por isso que hoje eu tô aqui. Pra você. Que eu te bato. Eu amarro o cadarço. Você não tem peito de aço. Fala que vai transformar o guri no bagaço. Eu já fui. Por isso que agora meu mano. Eu não vou te dar uma canja. Cê não entendeu o meu brinco. É pra MC que nem você que só paga de laranja. Por isso eu falo meu mano. Que a minha rima é verdadeira. Pra você entender que uma laranja podre estraga a fruteira inteira. E eu falo meu mano. Que eu mato cê na rima. Eu matei o japa. Pois ele não sabe trocadilhos. E nem fala meu pé de laranja lima. Fala pé de laranja lima. É que isso é batalha. Não preciso travar língua. Mas olha sua camisa. Em cima do beat. Hoje eu trago o testante. Pra deixar de xigres triste. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim. Mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer. Chuto tua bunda. Com o peito do pé do pedro. Que era preto. Não, não. Aqui. Você não deixava. Eu me engasguei com trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio. Que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo. Num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora. Vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara. Que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada. A gente cê pegou a espada. E cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez peio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele. E se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só falo do você na lírica. Mas só na segunda. O Jabal tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Jabal é minha segunda voz. Ah. Sim eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O importo é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi o coelho do bagulho. Eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir e todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou vou fazer o alux. Mas só que foi você aí virou a trevas. Aí pegou uma trevas. Porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando meu fita de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano, cê tá fudido E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido Pelo respeito, Grom Meu mano, seja sagaz Cê quer realmente ganhar do rei do tanque Então volta pra casa e começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat Realmente, ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street Da hora, essa rima foi meio chata, meio repetitiva Mas é legal, liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata Não tá fudido, meu mano, cê é o pior Eu não copiei o Orochi Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano Hoje cê não paga pau Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder E o de Janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orochi é você É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha Fico tranquilo Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números nacional que é zero a zero Aí você empata comigo Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou, rima, sou o HD aqui Rima, sou o HD